E antes de abordar o tema principal desse vídeo, eu quero chamar a atenção de você para uma situação. Eu quero saber qual vai ser a desculpa dos donos de postos de combustíveis, talvez eles nem tenham culpa, mas eu quero saber qual vai ser a desculpa agora para os combustíveis não baixarem preço. Por quê? Porque devido a essa situação, o fluxo de veículos, ele praticamente chegou a zero. Você não vê nenhum carro circulando e em isso acontecendo, os postos estão parados. Você não vê carro nenhum sendo abastecido. Os postos de combustíveis estão praticamente as moscas. Aí eu chamo a atenção, a sua atenção para uma coisa. Tanto a gasolina, quanto o etanol, quanto o diesel, ele tem um prazo de invalidade. Você sabia? Se não sabia, fique sabendo agora. Não sei se é de três, quatro meses. Eu não sei, é um prazo. Então, a gente vai passar por essa crise? Vai passar. Tudo passa. E a gente vai passar. Então, quando passar, vai haver uma urgência em que os donos de postos de combustível precisam fazer uma renovação de estoque. Eles não vão jogar fora. Já pagaram, está tudo ali dentro do tanque. Vai perder a validade. E para que isso não aconteça, e até para ajudar a população, é necessário que agora eles, pelo menos, vendam esse combustível ao preço de custo. É uma sugestão minha. Não sei quanto tempo essa crise vai perdurar, essa quarentena. Se é de 15 dias, se vai se protelar, que eu acho que vai. Porque já foi uma coisa que o governo falou. Por mais um mês, dois, três meses. Então, para ajudar toda a população, né? Eu tenho certeza que os donos de combustíveis, junto com o governo, principalmente porque, como tem validade o combustível, ele vai ter que descartar aquilo ali. Ele jogar fora não vai. Pelo menos que ele venda esse combustível, até para ajudar a gente, que a gente vem de uma recessão grande, parado. O país vai estar em crise e precisa movimentar, né? É preciso que, pelo menos, ele venda esse combustível a preço de custo. É uma sugestão minha, né? Faz o que ele quiser, né? Melhor que jogar fora. Mas vamos lá. Mas vamos ao tema principal, que é a cereja do bolo. Mas eu peço a você, meu amigo, que não é inscrito, que se inscreva no meu canal, que curta, comente, compartilhe. Ativa o chininho. Ativa o chininho para toda vez que tiver conteúdo novo, você ser notificado e ficar sabendo de tudo. Mas dessa vez foi o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva que resolveu dar as caras e aparecer em uma live na sua rede social e dar conselhos a Bolsonaro. dizer que Bolsonaro, ele tem um ego muito grande, não sabe do que fala, tá? que não está olhando pelo povo brasileiro, que o povo brasileiro está carente de hospitais, de respirador, que a saúde está um caos. E ele veio dar conselhos a Bolsonaro. Lula dando conselhos a Bolsonaro. Uma live que demorou uns 15 minutos e arregaçou. Diz que não estava aguentando, não podia deixar o povo amíngua e veio aqui até a você dar a sua palavra amiga. Lula está preocupado com o país, mas será mesmo? Aí a internet vem para salvar você e salvar a mim, salvar a lembrança do povo brasileiro, que às vezes é muito curta. Você lembra, meu amigo, nas Olimpíadas, o que Lula falou a respeito dos hospitais? Até me engasguei aqui. Ele falou que o povo tinha que escolher. Ou fazia estádio de futebol, ou fazia hospital. Que hospital era um retrocesso? A gente não poderia perder a oportunidade de fazer com que as Olimpíadas acontecessem. Pois é. Procura aí no Google, vai lá no YouTube e procura. Vê o que Lula falou. Eu fico besta como o cara tem a cara de pau de depois chegar nas redes sociais e querer dar algum tipo de conselho. Logo ele que investiu bilhões fazendo elefantes brancos, como na Amazônia, como em Brasília, que não serve de nada. E acabou não construindo um, uma unidade básica de saúde, um hospital. E agora vem dar conselhos a Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro tem que fazer hospital. Esse é Luiz Inácio Lula da Silva. O cara que precisa de óleo de peroba para passar na sua cara de pau. Ok, pessoal, mas não mais é só isso. Um beijo grande para você ficar com Deus, porque eu... Eu fui!